Trabalhou muito? Vendeu bastante? E não sabe onde está o dinheiro? A solução definitiva está aqui. Sistema de gestão empresarial. Controle de contas a receber e a pagar. Controle de seu estoque. Cadastro de seus clientes. Controle de folha de pagamento. Curso apostilado. CD de instalação. O programa. Acompanhamento técnico na sua empresa. Tudo isso só por 50 reais. Curso de sistema de gestão empresarial. Inscreva-se já pelo site www.simp.net. Telefone 3026-2108. Realização Fundação Itaipu e Simp. Apoio Sebrae.